E quando eu te abraçar eu vou sentir saudade Lembrança dos momentos de felicidade Eu sei como foi a primeira vez Cantei aquele amor que a gente fez Na hora que o passado se tornar futuro E o beijo que eu sonhei com de verdade Eu juro te amar como foi na primeira vez Rever aquele amor que a gente fez